E aí pessoal, voltamos aqui ó, na parte da tarde, os homens já estão colocando aqui a linha né, na linha dos balcões aqui né E aí, segura-te lá, segura-te lá, segura-te lá Ela vai ficar de jeito aqui não, bó Não, ela vai ficar de jeito aqui não, bó Não, bó Agora vai lhe lá, vai Passou Passou Gura Tá aí pessoal As linhas já estão aqui no canto Agora o nosso amigo Zé Maria Tá fazendo a marcação aqui É de onde vai Você precisa quebrar a parede Pra colocar o caibo Aí é 40 centímetros De um pro outro Nosso amigo Chico Tá dando uma força aqui pessoal Tá quebrando aqui a parede Onde vai passar os caibos né Chico É Na área de serviço aqui Nosso amigotinho Tá legal aqui Tá sobrado da gente Tá aí pessoal Já tá quebrado aqui ó A parede aqui ó O local onde vai ser colocado aqui O caibo Na área de serviço Hoje pessoal É Na parte da tarde A gente Não deu pra fazer muito serviço né Por conta da chuva E já vem chuva de novo pessoal Nós vamos ter que descer agora rápido Porque Aproveitamos Porque tá recheado né O que deu pra gente fazer A gente fez Agora já churreu duas vezes Agora reenchurra bem de novo Então não vai dar pra nós trabalhar agora Porque reem muita churra né Mas amanhã se Deus quiser Se fizer uma estiadinha boa de novo Nós voltamos de novo Porque Assim nós estamos aproveitando o tempo né Estamos aproveitando o tempo Quando enxurra um pouquinho A gente dá uma trabalhada Porque Com chuva não dá certo né Então a gente tá fazendo aqui o possível Pra obra andar Mas aproveitando o tempo né Quando o tempo passa Assistir um pouco É porque aqui é assim pessoal A gente tem que aproveitar Passar lá pro outro lado Antes da chuva né Antes da chuva né Senão a gente fica ilhado né Aqui Já vem um pé d'água Aqui embaixo Reen muita churra Se o Filipe mostrar aqui Pra baixo Dá pra ver né As nuvens Carregadas A gente pode peste aí Então nós vamos ter que cuidar Em passar o rio logo Porque senão nós já fiquem ilhados Pro lado de cá Nós moramos pro outro lado E vamos deixar os serviços Pra amanhã agora Porque já reen muita churra aí Mas se Deus quiser Amanhã a gente tá de volta Se Deus quiser Mas graças a Deus O serviço Foi feito muito serviço né Oito Foi feito bastante serviço aqui E tá ficando show de bola né Show de bola É Ficando uma maravilha né É É Tirar as coisas aqui Porque não foi esperto Não dá pra passar o rio Passa o rio ali né E aí não dá pra dormir aqui E só tem uma passagem né Tem uma passagem aí Aí a gente fica ilhado Pro lado de cá né Então nós vamos ter que É graças a Deus A gente já fez muita coisa hoje Pegou os caipos vindo aí Tá todos os caipos pregados Forando aqui Tá faltando botar os caipos Só aqui dessa parte da área Do trabalho Pra ficar só a rio né E uma rio chica aí Com mais pegada na parte da rio Aí eu me vi Eu me vi Se quiser Então é isso aí A gente pede a compreensão Que a gente tá dando Nossas paradinhas Por causa da chuva né Aí dá certo Se Deus quiser E tu Jim Quer falar alguma coisa aí Pra esse pessoal maravilhoso aí Que tão ajudando Eu não queria ir A casa do Messias aí Estão morando na casa do Messias aí É Xanglá Que essas pessoas compartilhem cada vez mais né De uns vídeos né Para chegar em pessoas Novas pessoas né Zé Certeza Pessoas boas Tem demais né O semente de Deus é boa Foi bom Ver uma necessidade dessa daqui Chega no coração de uma pessoa boa E já colabora né Então o que a Jujinha é bem-vinda A gente agradece a cada um A gente fica feliz né Porque A gente sabe que aqui A casa deles aqui Tando no ponto aqui De morar Eles vão descer de lado Daquele sofrimento lá Que é que lá é um sofrimento Em cima daquela serra E aí a gente sabe Que a casa deles aqui Tanto feitinha aqui Aí eles podem Podem ir pra cá né Para com aquele sofrimento E para ele também Que é um sofrimento É que ele sobe e desce Essas riladeiras aí Direto aí Todo santo dia aí Para a gente trabalhar aqui E aí depois Que é feito aqui Nunca vai mais O pesado dele estar subindo Essas riladeiras aí O trabalho mais dele É por aqui Trabalha mais é mais É trabalhando mais É aqui Aí ele estando aqui E não tem mais O pesado dele estar subindo Essas riladeiras Nesse sofrimento grande né Aí vai ser próximo de tudo né Eu também já vim de lá Foi por causa Desse sofrimento grande Que a gente passava lá Que é É difícil demais lá E aí ele também Aí acabou Tá bom para ele né Estando com a casinha dele Feita aqui Já não precisa mais De ele ter sofrimento lá né Aí vai dar certo Deus quiser Tá Tá bem encaminhado aqui Tá ficando bom Pois é isso aí pessoal Graças a Deus O negócio aqui Tá ficando Tá indo bem rápido né Aqui Tá indo bem rápido Tá legal Se Deus quiser Vai ficar uma maravilha A casa do Dinho aqui Vai ficar uma casa especial Mais uma vez pessoal Eu agradeço aí O nosso amigo Zé Maria Pela força né Porque se a gente fosse pagar Todo dia A diário de um pedreiro Não estaria desse jeito aqui né Estava não É O nosso amigo aí Zé Maria Tá dando uma força Muito grande aí Graças a Deus As pessoas Estão vendo aí né O esforço né Que ele tá fazendo E graças a Deus Ele já Ganhou aí uns presentes né Zé Demais rapaz Estou feliz né Porque Como eu falei Há uns vídeos atrás aí né Eu não tinha Material para trabalhar né Sempre pedindo Prestado Hoje não Hoje eu tenho Maquita E boa Dá melhor né Chegou Chegou Um novo Um novo equipamento Para trabalhar Para bater De primeiro mundo A laser Né Uma coisa mais moderna ainda Então para mim É gratificante Estar participando Do trabalho E agradecer Cada uma dessas pessoas Que estão Mandando essas coisas Para mim né Que estão remutando Que eu preciso Para o meu trabalho E tudo E se Deus quiser A gente vai Produzir mais coisas Para frente Se Deus quiser Nosso objetivo É continuar Agradecer também Mais uma vez Ao nosso amigo Chico Pessoal Que tá sempre aqui Dando uma força Para o nosso amigo Dinho né Tá ajudando bastante né É Porque só tem 10 anos E você que tá assistindo Esse vídeo Se você puder Ajudar Eu deixo sempre Pessoal O pix E o whatsapp Na descrição do vídeo E pode ter certeza Que toda contribuição Que você fizer Vai ser bem vindo Aqui para ajudar Na construção Da família Do nosso amigo Dinho né E não esqueça de uma coisa Pessoal Se você puder ajudar Ajude A recompensa Vem de Deus Exatamente E é isso pessoal A gente vai finalizando Mais esse vídeo Por aqui Muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E aí E aí